Música Meninos e meninas, sejam bem vindos ao meu canal Tô aqui nessa murruca, nessa bagunça aqui agora Pra poder anunciar pra vocês aí uma série especialzinha aí de vídeos aí Durante a semana no meu canal, né? Então, com tanta conversa falando sobre o Uber Que os caras tão querendo fuder, né? Geralmente, o Uber ou alguns outros aplicativos semelhantes a isso daí Por causa daquele porra daqueles cartéis do táxi A gente sabe que tem um monte de político que tem esses pontos de táxi aí Que os caras ficam negociando ilegalmente Isso não é nem eu tô falar porque isso daí ninguém vai atrás, né? Então vamos discutir um pouco sobre transportes, né? Vamos ver qual que é o melhor transporte para vir ao trabalho Hoje eu resolvi fazer esse vídeozinho Com os quatro meios de transportes que eu tenho mais alcance, né? Que é a questão de a pé, de bike, de fusão e de carro, né? Vamos ver qual desses quatro meios de transporte aí Pode-se dizer que seja o mais econômico, vamos dizer assim Ou o mais viável, não sei Vamos ver o tempo, vamos ver a questão de gastos, essas coisas assim também, né? Então aí vocês dão uma olhadinha Eu vou soltar o primeiro vídeo amanhã, nesse mesmo horário, às oito da noite, tá ok? Então acompanha aí essa pequena série aí sobre transportes Vamos ver qual que é o melhor Beleza, pessoal? Muito obrigado, até o próximo vídeo Grande abraço, tchau, tchau!